Belo Horizonte tem mais 11 radares. A maioria que registra avanço de sinal foi instalada na avenida Antônio Carlos. Ficou vermelho? Todo mundo sabe que não pode passar, mas a imprudência ainda é grande. É muito perigoso, né? Não deve passar, ultrapassar em vermelho não, porque dá um acidente violento, né? Mas quando dói no bolso, o motorista pensa duas vezes antes de cometer a infração e colocar a vida dele e a dos outros em risco. Por isso, os detectores de avanço são eficientes. A multa custa R$ 191,54. A infração é gravíssima. Oito radares de avanço como este foram instalados em sinais ao longo de toda a avenida Antônio Carlos, que também recebeu um novo equipamento que monitora o excesso de velocidade. Antônio Carlos tem uma característica que foi realizada uma obra recentemente para estruturar a via para o novo sistema de transporte da capital, que é o MOV. Agora a gente tem um grande número de pedestres que utilizam a via aqui, tanto para acessar o MOV, quanto para acessar os órgãos que existem aqui no entorno. Então a ideia é garantir a segurança dessas pessoas. As avenidas Cristiano Machado e Pedro I também receberam cada um radar de controle de velocidade. A previsão da BH Trans é de que até o fim do ano, outros 153 equipamentos sejam instalados nos principais corredores da cidade. Mais uma segurança para o pessoal prestar atenção, parar um pouco antes, não assistir até os pedestres que estão passando na faixa. Mais uma segurança para o pessoal prestar atenção, não assistir até os pedestres que estão passando na faixa. Então a ideia é garantir a segurança da cidade. O que é isso?